É amplamente reconhecido que existem animais gigantes e criaturas impressionantes, no entanto, isso não implica que tenhamos testemunhado sua presença pessoalmente. Na verdade, a maioria de nós provavelmente nunca teve a oportunidade de ver imagens desses seres. Portanto, se você tem noções preconcebidas sobre o tamanho de algo, é provável que fique chocado ao ver a realidade. Por exemplo, considere a comparação entre um dragão de Komodo e um crocodilo. Ambos são animais de tamanho impressionante. A seguir, apresento 15 criaturas gigantes que foram capturadas pela câmera. Em décimo lugar, os dragões de Komodo. Os dragões de Komoda, também conhecidos como dragões de Komodo, despertam grande interesse. Essas criaturas são frequentemente comparadas a lagartos de língua azul. Apesar de sua aparência calma e gentil, são surpreendentemente belos. Contudo, ao contrário do que se pode supor, os dragões de Komodo são os maiores e mais pesados lagartos do mundo. Abordá-los é desaconselhável, já que possuem uma mordida venenosa. Na natureza, podem atingir até 70 quilos de peso, enquanto o maior exemplar registrado mídia 3,13 metros de comprimento e pesava 166 quilos. Em geral, os machos são maiores que as fêmeas, mas é recomendado manter distância de ambos os sexos. Embora os ataques a humanos sejam raros, já houve casos de morte por esses répteis. Em 2009, um indivíduo de 31 anos foi atacado por dois dragões de Komodo enquanto colhia maçãs, vindo a falecer devido aos ferimentos. Relatos de ataques também foram registrados em 2017, com pelo menos duas pessoas gravemente feridas após encontros com esses animais. As mordidas desses dragões não devem ser subestimadas, pois possuem mandíbulas poderosas e músculos na garganta que lhes permitem engolir grandes pedaços de carne. Eles são capazes de consumir até 80% de seu próprio peso corporal em uma única refeição. Sua dieta consiste principalmente de carne, desde pequenos roedores até enormes búfalos marinhos. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em nono lugar, o polvo gigante do Pacífico. O polvo gigante do Pacífico, também conhecido como o polvo colossal do Pacífico, é verdadeiramente notável. Seu nome diz tudo. Essas criaturas marinhas são enormes e impressionantes. Os polvos gigantes do Pacífico do Norte podem pesar até cerca de 15 quilos e possuem uma envergadura de aproximadamente de 4,3 metros. Até mesmo seus tentáculos são impressionantes, com ventosas que podem chegar a cerca de 6,4 centímetros e pesar 16 quilos. Esses polvos colossais habitam as áreas costeiras do Pacífico Norte, desde a Califórnia, Oregon, Alasca e Colúmbia Britânica até a Península Coreana. Além disso, podem ser encontrados em profundidades de até 2 mil metros, nas águas frias e ricas em oxigênio. São os maiores polvos conhecidos, com um registro científico de um exemplar pesando impressionante e 70 quilos. Portanto, se você avistar um polvo enorme em um vídeo ou mesmo na vida real, há todas as razões para acreditar que é um desses robustos gigantes do Pacífico. Em termos de alimentação, esses polvos têm uma dieta variada, incluindo caracóis, lagostas, peixes, berbigões, camarões e até mesmo outros polvos. Eles utilizam suas ventosas para capturar suas presas e depois as mordem com seu bico, que é feito de quitina. Além de seu tamanho impressionante, essa espécie marinha também é notavelmente inteligente. São classificados como um dos invertebrados mais inteligentes, sendo capazes de reconhecer os seres humanos com os quais entram em contato. Eles até mesmo demonstram habilidades como abrir garrafas à prova de crianças e resolver quebra-cabeças. O polvo colossal do Pacífico é, sem dúvida, uma espécie incrível. Em oitavo lugar, o caranguejo de cocô. O caranguejo de cocô, também conhecido como o caranguejo gigante do coqueiro, é uma criatura impressionante. Se você já achava as aranhas assustadoras, espere até conhecer esse caranguejo, que pode ser ainda mais aterrorizante. Esses caranguejos são considerados os maiores artrópodes terrestres do mundo. Podem chegar a pesar incríveis 4,1 quilos e ter um comprimento de até um metro de uma ponta de perna para outra. O corpo em si tem cerca de 40 centímetros de comprimento. Os machos geralmente são maiores que as fêmeas. Os caranguejos de cocô habitam ilhas ao redor do Oceano Pacífico e do Oceano Índico, preferencialmente em áreas com pouca presença humana. Eles são conhecidos por sua dieta excitante, que inclui nozes, sementes, frutas e miolo de árvores caídas. Além disso, eles também se alimentam de matéria orgânica e carne em decomposição de animais mortos. Basicamente, se encontrarem algo potencialmente comestível no chão, eles consideram um justo jogo. Apesar do nome, os caranguejos de cocô não comem realmente cocos. Em vez disso, eles sobem em coqueiros e foram observados desalojando frutas maduras das árvores enquanto as escalam. O apelido de ladrão de palmeiras é bastante adequado para esses caranguejos. Em resumo, o caranguejo gigante do coqueiro é uma criatura fascinante e imponente, com um estilo de vida peculiar e uma dieta diversificada. Sua presença nos remete a um mundo incrível e cheio de maravilhas naturais. Em sétimo lugar, a raia manta oceânica gigante. Algo não recebe o nome de gigante à toa, especialmente quando se trata da raia manta oceânica gigante. Essa espécie de arraia é reconhecida por seu tamanho imponente e é a maior entre todos os tipos de raias no mundo. Elas são encontradas em águas temperadas, tropicais e subtropicais ao redor do mundo, e podem crescer até cerca de 7 metros de diâmetro e pesar incríveis 3 mil quilos. Em média, possuem uma largura de cerca de 4,5 metros. Como era de se esperar de um animal de grande porte, as arraias manta oceânicas também possuem cérebros desenvolvidos. O cérebro médio de uma raia manta gigante peça cerca de 200 quilos, sendo até 10 vezes maior que o cérebro de um tubarão baleia. Essa relação massa-cérebro é considerada a maior entre todas as espécies de peixes conhecidas. Seu cérebro é tão impressionante que sugere a possibilidade de autoconsciência, algo que não esperamos encontrar na maioria das criaturas marinhas. Assim como muitas outras espécies marinhas, a arraia manta está classificada como ameaçada de extinção. Embora tenha poucos predadores naturais, acredita-se que a pesca excessiva tenha contribuído para o declínio de suas populações. Elas são frequentemente capturadas acidentalmente em equipamentos de pesca, como redes de fundo. Devido ao seu longo período de gestação e ao nascimento de apenas um filhote por vez, elas podem não conseguir se recuperar das perdas ao longo do tempo, o que pode representar um desastre para seu futuro. Em sexto lugar, anaconda de 10 metros. As sucuris são uma espécie de serpente da América do Sul, conhecidas como uma das cobras mais pesadas e longas do mundo. Uma das maiores é a anaconda verde, que pode crescer até 5,21 metros. Houve relatos de algumas medindo entre 10,67 e 12,19 metros, mas essas alegações são infundadas, e agradeço a bondade, não são comprovadas. No entanto, uma história difícil de disputar envolve trabalhadores da construção civil no Brasil em 2012. Eles ficaram chocados ao descobrir uma anaconda de 10 metros de comprimento e 408 quilogramas em seu local de trabalho. Foi necessário usar um guindaste para removê-la da área, para que pudessem retomar suas atividades. As fotos da anaconda não pareciam editadas de forma alguma, o que torna altamente provável que essa cobra realmente tivesse 10 metros de comprimento. No entanto, a história não teve um final feliz. A cobra parecia estar morta, e as pessoas especularam se os trabalhadores da construção a mataram ao removê-la. Infelizmente, não ficou claro como ela morreu, e ninguém se apresentou para verificar os fatos do ocorrido. Atualmente, a cobra mais longa mantida em cativeiro é chamada medusa. Ela é uma píton reticulada com 7,6 metros de comprimento, e vive na cidade de Kansas, sob a propriedade da lua cheia a produções incorporadas. Em quinto lugar, e medusas de barril. Existem mais de 2 mil espécies conhecidas de água-viva em todo o mundo, mas poucas são tão gigantes e incompreensíveis quanto as medusas de barril. Essas medusas normalmente têm um diâmetro de cerca de 40 centímetros, mas podem crescer até 150 centímetros de diâmetro e até mesmo mais, tornando-as as maiores águas-vivas conhecidas nas águas irlandesas e britânicas, onde a maioria das pessoas evita entrar em contato com essas criaturas enormes. No entanto, a bióloga da vida selvagem Lizzie Daly teve uma grande oportunidade em 2019. Ela e o cinegrafista subaquático Dan Abbott se depararam com uma medusa de barril do tamanho de um ser humano enquanto mergulhavam na costa de Corval, no Reino Unido. Eles a avistaram perto de Falmoldo, e Lizzie descreveu a experiência como impressionante. Ela afirmou que foi uma experiência inesquecível, pois, mesmo sabendo que elas poderiam crescer bastante, ela nunca tinha visto algo assim antes. Lizzie acrescentou que a medusa tinha um diâmetro tão grande quanto o dela. No entanto, vale ressaltar que as medusas de crina de leão tendem a ser maiores. Elas não são apenas gigantes, mas também são conhecidas por serem moderadamente venenosas. Se você as tocar, pode desenvolver úlceras e uma sensação de queimação na pele, podendo desenvolver dermatite. No entanto, geralmente não representam uma ameaça grave para os seres humanos. Em quarto lugar, crocodilos gigantes. Os crocodilos são répteis semi-aquáticos encontrados na Austrália, nas Américas, na África e na Ásia. Seus tamanhos variam de acordo com as espécies, com os crocodilos de água salgada alcançando comprimentos de até 7 metros e pesando mil tonelada, e os crocodilos anões atingindo apenas 1,9 metros de comprimento. No entanto, há certamente crocodilos maiores e mais impressionantes do que outros, e vê-los na câmera nos lembra o quão importante é dar a esses répteis seu espaço. Por exemplo, há Brutus, o famoso crocodilo de 80 anos que vive na Austrália. Ele mede impressionantes 5,5 metros e foi capturado em câmera com um tubarão-touro em sua boca. Ele também é frequentemente visto em passeios fluviais no rio Adelaide. Outro exemplo é Cassius, um crocodilo de 5,48 metros que detém o recorde mundial Guinness como o maior crocodilo em cativeiro. Ele vive no extremo norte de Queensland, pesa mais de uma tonelada e estima-se que tenha mais de um século de idade. O recorde mundial anterior foi detido por Lolon, nas Filipinas, com 6,17 metros de comprimento antes de sua morte em 2013. Na natureza, acredita-se que o maior crocodilo atualmente vivo seja Gustav, que vive no Burundi, na África Oriental, no rio Ruzizi. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento e estima-se que seja responsável por pelo menos 100 mortes humanas enquanto vivia próximo ao lago Tanganyika. Em terceiro lugar, a vaca holandesa Frisia. Os bovinos não são exatamente animais pequenos, e pelo menos 22 mortes são relatadas nos Estados Unidos a cada ano relacionadas a vacas. Elas matam mais pessoas do que lobos, devido ao seu peso, é claro. No entanto, há uma vaca em particular que pode ser vista como mais capaz de causar acidentalmente a morte de um ser humano do que outras, e essa é, a vaca holandesa Frisia do oeste da Austrália. Ela é considerada uma das maiores vacas do país, atingindo quase 2 metros de altura e pesando cerca de 1.400 quilos. Ela é tão grande que evitou o abate, pois seu tamanho a tornava imprópria para exportação. Portanto, ela conseguiu viver durante seu tempo na fazenda. Era propriedade de Jeff Pearson, que afirma que, embora não tenha sido capaz de enviar a vaca para o abate, ela provou ser imensamente útil na fazenda. Jeff diz que outros bovinos se agrupam ao redor dela, tornando mais fácil para ele localizar seu rebanho enquanto estão pastando. No entanto, se ela fosse abatida, com certeza renderia cerca de 635 quilogramas de carne desfiada, o suficiente para 370 hambúrgueres e 450 cortes de bife. Em segundo lugar, a baleia azul. Nas fotografias, as baleias azuis podem não parecer tão impressionantes, mas isso provavelmente ocorre porque não temos algo ao lado delas para comparar o tamanho. Nas fotos, elas geralmente são capturadas no vasto oceano, sem nada para fazer referência ao seu tamanho, como um carro. No entanto, não há como negar o quão massivas essas criaturas marinhas são. As baleias azuis são uma espécie de baleia com barbatanas que podem crescer até 29,9 metros de comprimento, pesando até 199 toneladas métricas. Elas são os maiores animais conhecidos que existem e não sofreram alterações significativas ao longo de muitas décadas. As baleias azuis têm corpos longos e esbeltos de cor azul acinzentada, e suas populações podem ser encontradas no Atlântico Norte, Pacífico Norte, Oceano Índico, Oceano Pacífico Sul e no Norte do Oceano Índico. Também acredita-se que existam algumas nas águas próximas ao Chile. Apesar de seu tamanho impressionante, elas não se alimentam de humanos para satisfazer sua fome. São conhecidas como alimentadoras de filtro, o que significa que se alimentam principalmente de crio para sustentar seu peso. Além disso, são principalmente animais solitários e se reúnem apenas ocasionalmente em pequenos grupos. Infelizmente, as baleias azuis não são tão abundantes como costumavam ser. São classificadas como em perigo e ainda enfrentam muitas ameaças, como poluição, mudanças climáticas, ruído oceânico e colisões com navios. Em primeiro lugar, o casuar. Quando se menciona o nome do pássaro casuar, alguém em algum lugar certamente se sente intimidado. Essas aves podem não parecer ameaçadoras à primeira vista, mas com certeza são. Incapazes de voar, são nativas da Nova Guiné e também habitam a Austrália. O casuar do sul é a segunda ave viva mais pesada e a terceira mais alta do mundo. Muitas pessoas também afirmam que são as aves mais perigosas do mundo. À primeira vista, essas aves parecem inofensivas, desfrutando de sua alimentação à base de frutas e alimentos vegetais. No entanto, se provocadas, são capazes de causar danos graves a humanos e outros animais. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados eram alertados para ficar longe delas quando estacionados na Nova Guiné, pois chegaram a matar pessoas. A primeira morte documentada ocorreu em 1926 na Austrália, quando um garoto de 16 anos foi chutado no pescoço, cortando sua veia jugular. Em 2019, um homem de 75 anos na Flórida também morreu após ser arranhado até a morte pelo casuar que ele havia criado. Infelizmente, um cachorro também morreu em 1995, quando foi atingido pelo casuar no abdômen, causando ruptura intestinal. A maioria de nós provavelmente sabia da existência desses animais, mas talvez o tamanho deles seja um pouco chocante. Você sabia que esses animais eram tão grandes quanto parecem nas imagens e vídeos? Já teve a oportunidade de vê-los pessoalmente? Compartilhe conosco nos comentários. Confira também outros conteúdos interessantes em nossa tela. Até o próximo vídeo!